E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano e bem-vindo ao canal Minhas Coisas. Hoje eu vou falar de dois produtos que é essencial na vida das pessoas, que é um carregador e o cabo para o celular. Esses dois produtos aqui, se você procurar no YouTube, você vai ouvir muito pouco deles. E são dois produtos de excelente qualidade e que, no meu caso específico, que tem iPhone, funciona muito bem. Como todo mundo sabe, o iPhone é um celular muito chato para cabo, muito complicado. Não aceita cabos de qualidade duvidosa, enfim, é bem complicado mesmo. E hoje eu venho trazer para vocês duas opções excelentes que tem no mercado brasileiro e o preço também é muito bom. Falar do cabo da Geonave e do carregador Anker. Começar pelo cabo. O cabo da Geonave, ele tem certificação da Apple. Então, por isso, ele é aceito nos dispositivos da Apple sem dar aqueles problemas de cabo daquela mensagem que geralmente aparecem no iPhone quando você põe um cabo que não é de muito boa qualidade. E, além do mais, é um cabo muito resistente. Esse aqui, no caso, é de um metro, mas ele é muito resistente mesmo. Tem uma construção muito forte, muito melhor que os cabos que vêm no iPhone. Eu já perdi uns dois ou três cabos do iPhone por quebrar a beirada. Aqui, se você olhar, ele é bem resistente. Você pode fazer força aqui, dobrar. Tem essa... ele é trançado, né? E, como vocês podem ver aqui, ó... É muito boa qualidade mesmo o conector deles. Muito bem feito. É um cabo que eu uso pra carregar... É... Tanto no carregador que vem com o celular, né? Que é aquele de 5 watts. Que vinha, né? No caso, o meu ainda veio. Que é aquele carregador de 5 watts. Bem razoável mesmo. Demora aí por volta de 3 horas pra fazer o carregamento total do celular. E aí... Pra melhorar esse desempenho de carga, eu resolvi investir nesse carregador aqui, ó. Ele é bem parrodão mesmo. É da Anker. Que tem as configurações dele aqui. Ele é 24 watts. De potência. E... 4.8 amperes. Só que... Como ele é duas entradas USB. Então é dividido. Aí fica 12 watts pra cada entrada. E 2.4 amperes. Eu andei vendo o teste ali e fiz comparações com outros carregadores aí do mercado. Por ser 12 watts. Por ser 12 watts. Ele até que carrega muito rápido no meu celular. Como eu disse, o carregador original da Apple, o de 5 watts. Ele carrega por volta de 3 horas. Esse carregador aqui, por incrível que pareça, ele carrega em menos de 2 horas, gente. E então... Eu achei um ótimo investimento. O carregador... É... Consegue fazer dois... Carregar dois aparelhos ao mesmo tempo. No caso, eu tenho uma caixinha de som. Que é da Anker também. Que também exige um carregador mais forte. Eu carrego o meu iPhone e a caixinha ao mesmo tempo. Ele não esquenta. É um baita carregador, viu? Realmente eu recomendo ele pra quem tá procurando alguma coisa e não sabe o que comprar. É... Ele... Eu comprei os dois na Amazon. Eu vou deixar o link na descrição pra caso alguém tenha interesse. Mas... Com certeza se o cabo da geonave pra iPhone funciona perfeitamente, com certeza o de USB-C pra outros celulares e outros vai funcionar também. Porque o teste de fogo pra esses cabos é o aparelho da Apple, que é muito chato nesse sentido. Mas... É... Duas coisas que realmente é... Foi o melhor investimento que eu fiz agora, no final do ano. E... Vem me suprindo muito bem. No caso do carregador, é... Duas vezes. Porque... Como eu disse, às vezes a gente precisa carregar aí... É... Outros aparelhos. E... Precisa ter vários carregadores. Às vezes você vai pagar um preço de um carregador potente aí no mercado. Você compra... Você vai ter que comprar dois, né? No caso. Você compra um desse aqui e já resolve o problema. É... É lógico que esses celulares novos aí... Que... A Samsung, Xiaomi e outras aí lança aí de 30, 50 watts. Talvez ele não vai carregar com a mesma velocidade que um carregador dessa... Dessa potência carregaria o celular. Mas eu acredito que ele não vai ficar muito atrás também, não. É... Eu acho que vale a pena o investimento. É... Então... Eu vou deixar o link na descrição. Quem tiver interesse. E quiser comprar um desses produtos aqui. E pra quem tiver interesse. Tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa aí. Deixe aí nas mensagens. Que eu vou procurar responder pra você a sua dúvida. Essa... Enfim. Mas... Pra quem tem iPhone ou qualquer outro aparelho. Recomendo essas duas marcas aqui. E... Que fazem excelentes produtos. A Anker no Brasil até que não... Ainda não é muito divulgada. Mas eu sei que nos Estados Unidos os americanos gostam muito dessa marca aqui. Apesar dela ser chinesa. Mas ela faz os produtos dela. Vocês podem ver que é bem construído. O único ruim que eu não gostei aqui muito é que ele é... Black Piano. E... Vai marcando o dedo. Aí você tem que passar uma flanelinha de vez em quando. Pra dar uma ilustrada aqui. Mas... Não tem nenhuma crítica ou queixa desses produtos. Realmente eu gostei muito. Esse cabo quando eu comprei estava R$ 49,90. E o carregador eu consegui pagar R$ 99,90. Mas está sempre nesses preços aí. É muito difícil variar. Então... Você não vai encontrar muito diferente nesses valores. Então pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da dica. E pra quem gostou do vídeo dá um like. E pra quem estiver gostando do nosso conteúdo aí. Se inscreva no canal. Vou estar postando mais vídeos aí de dicas. Enfim. De produtos que eu uso no meu dia a dia. E de repente um deles é o que você estava procurando. Falou pessoal. Até o próximo vídeo. Abraço. Tchau.